Benefícios para vocês e consequentemente benefícios para os seus clientes, porque vocês vão aparecer mais. Então, primeira coisa, boost nos anúncios. A questão é, os seus anúncios dentro do Mercado Shops, eles contabilizam as vendas dentro da conta de vocês do Mercado Livre. Então, contabiliza a quantidade de visualizações, vai contabilizar a quantidade de compras e a receita dessas vendas. Então, isso faz com que as suas vendas potencializem dentro do Mercado Livre também. Então, que é isso aqui que eu estou falando. Todas as vendas da sua loja contam para a sua reputação dentro do Mercado Livre e os seus anúncios, eles passam a ser vistos até 30% mais dentro do Mercado Livre. Então, a gente faz um bom trabalho dentro do Mercado Shops, a gente traz através de redes sociais, de Google, de WhatsApp que a gente tem, de e-mail, marketing que a gente trabalha com os clientes. A gente traz todo o tráfego para o seu site, para não correr risco de ninguém olhar o seu anúncio e depois ir para o concorrente. E, consequentemente, você vai ter um destaque no Mercado Livre por conta disso. Aí tem mais um ponto muito importante para a gente falar, que é você que está começando, ou você que já roda, você que quer trabalhar recompra, você que sempre quis, você sempre já tem a cultura de jogar o seu comprador novamente para o Mercado Livre, para ele continuar a recompra, você continuar mantendo medalha, continuar acelerando, desta forma faz muito sentido ele ir para o Mercado Shops, porque você entrega para ele a mesma condição comercial, as mesmas regras, a mesma conta que você já sabe que ele tem, porque é Mercado Livre, ele já comprou de você no Mercado Livre, então ele já sabe e ele gosta, só que sem o risco de ter um concorrente e ganhando a relevância para o seu anúncio. E isso sai em ações fantásticas aí de recorrência e em épocas sazonais que a gente vai dar ideia. Vamos embora.